Oi, bom dia! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, pessoal, nós vamos dar continuidade às nossas aulas de produção textual. A gente vem falando sobre essa mistura dos gêneros narrativos com gêneros expositivos. Os tipos de textos narrativos e expositivos juntos geram vários gêneros textuais, principalmente aqueles gêneros jornalísticos. A gente viu exemplos do gênero notícia e a gente viu um exemplo do gênero nota jornalística, não é? Que é aquela notícia menor, mais resumida. Bom, a gente falou também sobre uma característica muito importante desse tipo de gênero, que é a objetividade. Hoje a gente vai falar um pouco desses dois aqui, objetividade e subjetividade na linguagem escrita. Tá bom? Primeiramente, quando a gente fala de objetividade, a gente está falando de algo objetivo. E aí, vocês sabem o que é algo objetivo? É justamente algo que vai direto ao ponto, que tem um objetivo e que segue os caminhos para conseguir este objetivo. Isso é ter objetividade. A subjetividade é justamente o contrário. Olha aqui a palavra sub, aliás, o prefixo sub, quando a gente pensa em subterrâneo, quando a gente pensa em submarino, esse prefixo nos dá a ideia de algo que está por baixo, não é? Como a subjetividade é do mesmo jeito. A objetividade é uma ideia simples, é uma ideia transparente, ou seja, é uma ideia que apresenta um fato, algo real. A subjetividade é justamente aquela mensagem que está por baixo de uma palavra. Às vezes a gente fala uma palavra, fala uma frase, e essa frase, na verdade, quer ter outro sentido, tem outra mensagem, não é? Às vezes a gente fala ironicamente, às vezes a gente fala poeticamente. Tudo isso é fruto da subjetividade. Vou dar um exemplo bem prático para a gente ver. Olha só aqui. O título desse texto. Mãos no volante e cabeça nas nuvens. Mas é possível ter uma cabeça nas nuvens? Olhem só, pensem comigo no sentido bem real dessas palavras. Como assim uma cabeça vai parar nas nuvens e tudo mais? Se a gente for ver o que cada uma significa, cabeça, o que a gente tem aqui no nosso corpo, onde tem o nosso cérebro, nosso rosto e tudo. Nuvens são aquelas porções de água no formato gasoso, e eu aqui falando de ciências, no formato gasoso que estão lá no céu e tudo mais. Mas quando a gente pega essas duas palavras e junta elas, a gente cria um sentido subjetivo para isso. O que elas estão querendo passar, a mensagem que elas estão querendo passar, se torna subjetivo. Por quê? Porque o sentido não está nas palavras em si. É diferente, por exemplo, se a gente pega somente mãos no volante. Mãos no volante é algo que é muito prático. Você tem as suas mãos e você colocou no volante de um carro. Pronto. No sentido mais objetivo, você está segurando o volante. Não é? No sentido subjetivo, mãos no volante também pode querer dizer dirigir. Se você está com as mãos no volante, é porque você está dirigindo esse carro. Mas cabeça nas nuvens não tem um sentido objetivo, prático. O único sentido que a gente pode tirar de cabeça nas nuvens é um sentido subjetivo. Ou seja, é alguém que está distraído, pensando alto, alguém que está com a cabeça nas nuvens, né? Que não está concentrado ali na situação do momento. Entendeu para entender a diferença desse sentido? Então, se eu falasse aqui, por exemplo, vou escrever para vocês verem. Olhem só. Dirigindo distraídamente. Dá para tirar algum sentido subjetivo disso? Acho que não, né? Porque essa escolha de palavras, essa seleção para esse título aqui, dirigindo distraídamente, é um tipo de linguagem bem objetiva. Eu estou dirigindo distraídamente. Uma pessoa, inclusive, uma ação bem perigosa. Já no texto, no título desse texto, a gente tem mãos no volante, que se refere justamente ao ato de dirigir. E cabeça nas nuvens, que se refere ao sentido de estar distraído. Olhem só como palavras completamente diferentes causam... tem, na verdade, o mesmo sentido, as duas frases. Porém, com palavras diferentes. Uma sendo bem objetiva, a de cima. Outra sendo bem subjetiva, a de baixo. Ok? Essa é a diferença principal. Nos textos que a gente está vendo, expositivos narrativos, é muito importante a gente entender esse conceito. Porque quando se trata da linguagem jornalística, predominantemente, a gente tem que ter uma linguagem mais objetiva. Vocês já imaginaram ler uma notícia sobre um assalto com uma linguagem completamente subjetiva? Não é? Seria bem complicado. Não teria como levar a sério aquela notícia em si. É uma característica muito forte dos textos jornalísticos a objetividade. Palavras que não possam ser interpretadas com duplo sentido ou de outra maneira. Isso é importante até para o leitor entender aquilo que a notícia quer transmitir. Ok? Porém, nem todo texto expositivo, narrativo, vai ter uma linguagem simplesmente e puramente objetiva. Às vezes, essa linguagem também pode apresentar certas subjetividades. A gente vê muito isso nas reportagens, em matérias de jornal. Às vezes, para descontrair um pouco, dependendo do público, principalmente nesses textos orais que são apresentados na televisão, em programas de televisão, por exemplo, a gente pode citar o Fantástico, eles não usam simplesmente uma linguagem mais objetiva. Às vezes, eles usam bastante uma linguagem mais subjetiva para atrair o público. Então, alguns gêneros desse tipo de texto vão apresentar uma linguagem mais objetiva. Outros gêneros vão apresentar uma linguagem que mescla essas duas funções, que também acrescentam algumas coisas dessa forma subjetiva para entrosar mais o leitor, para fazer o leitor se identificar melhor com aquele texto. Ok? Espero que vocês tenham compreendido essa coisa da objetividade, da subjetividade. Para essa semana, nós vamos fazer uma atividade de leitura. Tá bom? Bem como eu falei lá no começo das aulas, a gente precisa tanto da leitura, quanto da escrita. Então, essa semana, eu vou mandar uns textos para vocês lerem. Ok? E como é uma coisa bem simples, somente ler, eu preciso de um retorno de vocês. Ou seja, vocês vão me mandar um resumo dos textos que vocês leram. Yeeey! Não precisa ser um resumo grande, tá bom? Pode ser em 10 ou 15 linhas ou até menor do que isso. Porém, eu quero um resumo completo do que vocês leram. Eu quero entender a partir desse resumo que vocês leram o texto que eu mandei. Tá bom? Então, tchau, tchau. Qualquer dúvida, estarei no privado. E a gente se vê semana que vem. Não, essa semana ainda, na aula de inglês. Tchau!